A CIDADE NO BRASIL Vai, Yachty! Vai, Yachty! Muito bem, vai. Bem-vindo à sociedade do filme, garotinha. Temos o filme do seu pai passando no quarto 317. Bem-vindo à sociedade do filme. O filme do meu pai está passando no quarto 317. Ótimo. O que exatamente a gente tem que procurar aqui? Vamos ver se algum dos filmes do autor está passando. Ou se alguma dessas pessoas é fã dele. Melhor dar uma olhada no terreno antes. Melhor dar uma olhada no terreno antes. Subterno Viu matar sua família. O seu espírito de que ele não vive apartado. Pode fazer isso, joelho. Convencê-lo? Você é um bom menino, é Paulo. Seu pai o deixou escapar. Mas você, você fará melhor. Você quer fazer melhor. Betty. Seu pai é a perda de contato com uma realidade externa. Uma doença mental se perde. São todos os filmes do autor. Bom, então ele tem que estar aqui. Sabe quem é o diretor disso? Você sabe quem é o diretor? Você é o diretor? Estou perguntando porque sou um grande fã. Não acredito. A Lorena manda ver. Não é que você é gostosa mesmo? Vamos embora, vamos. Vamos, vamos. Muito bem. Respira fundo duas vezes.